Olá, seu Cris Delboni, bem-vindo ao meu canal no YouTube. Quer ser feliz? Então vamos hoje ao sexto passo na construção do seu código da felicidade. Reconheça seus medos e inseguranças. Falamos recentemente sobre a importância de aceitarmos a nós mesmos e nossas limitações. Hoje a gente vai falar da importância em reconhecermos nossas inseguranças. O primeiro passo para superar esse sexto passo na busca do seu código é admitir que temos medos, reconhecê-los e aí sim enfrentá-los. O excesso de autoconfiança ou a ausência dela é a causa de muitos mal entendidos. Então quando você se encontra em meio a uma crise, principalmente comunicação, sempre se pergunte se está sendo vítima da falta de autoconfiança do outro ou se você mesmo está gerando um comportamento negativo devido às suas próprias inseguranças. E só você vai saber a resposta. Então seja honesto consigo mesmo e mude. Qual a sua taxa de felicidade hoje de 1 a 10? Até semana que vem!